No vídeo de hoje vamos falar sobre a história dos antibióticos, suas aplicações e efeitos colaterais e o porquê a maioria dos médicos prescrevem de maneira errada este fármaco. Uma atenção que poucos te dão quando o assunto é antibiótico. A descoberta desse fármaco revolucionou a medicina, mas não deixa de ser um assunto que deve ser abordado com frequência. Um antibiótico, como seu próprio nome diz, é algo contrário à vida, originado do grego aviti, antibióticos, contra um ser vivo. Aí você já imagina. Conta aí pra gente se você está tomando antibiótico neste momento. Escreva aí nos comentários. Para começarmos este vídeo e antes falarmos sobre os problemas gerados pelos antibióticos, É preciso relembrar de como eles surgiram. A descoberta A história dos antibióticos começou em 1928, quando o ainda jovem cientista Alexander Fleming fez uma descoberta incrível. Na verdade, uma descoberta acidental. Ele notou que um morfo chamado Penicillium estava matando bactérias em sua placa de Petri. Foi provavelmente a descoberta mais marcante da medicina. Pela primeira vez, fomos capazes de vencer a luta contra as bactérias causadoras de infecções, que eram na época a principal causa de morte. Esse morfo produzia uma substância chamada Pelicilina, que se tornaria o primeiro antibiótico da história. Poucos anos depois, já em 1942, Alexander Fleming ganhou o prêmio Nobel da medicina e no seu discurso alertou que o uso inapropriado dos antibióticos poderia tornar as bactérias mais fortes. Os antibióticos revolucionaram a medicina, permitindo o tratamento de infecções bacterianas graves. Eles são usados para tratar infecções como pneumonia, infecções urinárias e até mesmo doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. Lembrando que os antibióticos tratam infecções por bactérias e não infecções por vírus, as chamadas infecções virais. Mas você pode estar se perguntando, hum, mas na covid meu médico me prescreveu antibiótico quando eu o procurei? Ou meu dentista, quando extraiu o dente siso, pediu que eu tomasse antibiótico por alguns dias? Pois bem, esse procedimento é dominado profilaxia e é adotado para prevenir uma infecção secundária, como a endocardite bacteriana, por exemplo? Bom pessoal, no caso da extração de dentes, até concordamos utilizar dessa profilaxia, mas em caso de covid, não faz sentido, concordam? Ainda bem que na época da covid, não foi algo comum prescrever antibióticos, mas isso aconteceu. Com certeza, você conhece alguém que chegou do médico após diagnosticado com covid e com essa receita nas mãos? Como os antibióticos funcionam? Os antibióticos funcionam atacando as bactérias, impedindo-as de se multiplicar ou destruindo-as. Isso permite que o sistema imunológico do corpo combata a infecção com mais eficácia. Um antibiótico pode ser classificado como bactericida ou bacteriostático. No primeiro caso, ele atua matando diretamente as bactérias. Já no segundo caso, ele impede com que as bactérias se multipliquem, permitindo que o próprio sistema imunológico da pessoa doente elimine a infecção. Bom, já sabemos o que são os antibióticos e como eles agem. Vamos agora ao ponto. Os efeitos colaterais dos antibióticos Embora os antibióticos tenham benefícios significativos, também podem causar efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais comuns incluem náusea, diarreia e erupções cutâneas. No entanto, em casos mais graves, os antibióticos podem causar reações alérgicas, disfunções hepáticas e problemas intestinais. Na pior das hipóteses, os antibióticos podem criar superbactérias, que são bactérias resistentes a ele. Com esta inovação na era da chamada medicina moderna, os médicos pensaram que tinha sido descoberta a solução para tratar definitiva e eficazmente todas as infecções bacterianas. E assim, os antibióticos, os salvadores da época, começaram a ser prescritos indiscriminadamente e para todos os tipos de infecções, causando a chamada resistência bacteriana que fez das bactérias a superbactérias ou bactérias multiresistentes e sem antibiótico capaz de tratá-las. Quando temos uma infecção bacteriana, os micro-organismos que a causam vão se multiplicando no nosso corpo, podendo sofrer algumas mutações. Ao tomarmos um antibiótico, mesmo que seja o mais adequado, existe sempre alguma bactéria que não irá morrer. E que se multiplicará tornando-se resistente a esse medicamento. E é isso que gera a resistência dos micro-organismos aos antibióticos, fazendo com que essas bactérias se tornem cada vez mais fortes e necessitando de antibióticos ainda mais potentes. E muitas vezes, já não existem mais antibióticos que consigam debelar essas superbactérias e estamos novamente suscetíveis às novas infecções graves, exatamente como aconteceu há 90 anos. Mas provavelmente você já sabe disso. Então, o que seria novidade neste vídeo? Como já mencionado no início deste vídeo, antibióticos são anti-vida. Foram feitos para eliminar bactérias, desde as patogênicas, as que causam doenças, até as bactérias benéficas, como as que você tem no seu intestino. Uma vez ingerido um antibiótico, esse mata toda essa flora natural do intestino, levando a uma disbiose, gerando problemas sérios de saúde, que vão de uma simples alergia até doenças intestinais graves. Por exemplo, a Leaky Gut Syndrome, que é a mais conhecida como intestino permeável, entre outras doenças, uma vez que a flora bacteriana foi afetada por esses antibióticos e o intestino foi prejudicado. Como resolver ou amenizar estes problemas? Se você está fazendo uso constante ou mesmo que por alguns dias, você deverá fazer uso também com o comitante de probióticos, que são as bactérias boas para repor a sua flora intestinal. Esses probióticos são comercializados em formas de cápsulas, com bilhões de cepas dessas bactérias, denominados UFC, Unidades Formadoras de Colônias. Mas vai aí uma dica, tome os probióticos bem longe dos horários dos antibióticos, para que esses possam sobreviver por um período em seu intestino e dar tempo de amenizar os estragos causados pelos antibióticos. Um outro suplemento muito importante para quem está fazendo uso de antibióticos é a glutamina. Um estudo demonstrou o efeito da glutamina, um aminoácido utilizado na síntese de proteínas, em tornar bactérias multiresistentes novamente sensíveis ao antibiótico. Os resultados foram publicados recentemente na revista Science Translation Medicine. Os pesquisadores detectaram que o metabolismo da glutamina encontrava-se reprimido em bactérias multiresistentes a antibióticos, que causavam infecções no trato urinário. Ao suplementar o meio contendo as bactérias com glutamina, foi observado um aumento na permeabilidade bacteriana e acúmulo intracelular de antibióticos, culminando em maior ação antibacteriana de vários agentes inicialmente inertes para as cepas avaliadas. Resumindo para melhor entendimento, a glutamina fez, neste estudo, com que as bactérias se tornassem novamente sensíveis aos antibióticos, o que quer dizer que elas deixaram de ser superbactérias e podiam ser emilinadas pelos antibióticos novamente. Sem mencionar que a glutamina reparou o intestino de pessoas em um outro estudo, que foi afetado pelo uso de antibióticos e ainda melhorou o tempo de vida dos probióticos, as bactérias boas. Os antibióticos são uma ferramenta valiosa na luta contra infecções bacterianas, mas o seu uso deve ser responsável para evitar efeitos colaterais e resistência bacteriana. Compreender a história dos antibióticos, suas aplicações e seus efeitos colaterais, nos ajuda a usar essa substância de forma eficaz e segura. É muito importante usar antibióticos apenas sob a supervisão de um profissional de saúde, seguir a prescrição corretamente e não compartilhá-los com nenhuma outra pessoa. Transforme seu visual com elegância de hair. O segredo para cabelos mais longos e uma pele incrível. Aproveite nossa oferta especial hoje mesmo. Link na descrição do vídeo.